Olá amigos do nosso canal, tudo bem pessoal? Espero que bem. Nesse vídeo aqui quero dar sequência ao tema da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. O Brasil é o país da corrupção? Eu quero saber a sua resposta. Deixa aqui no comentário. Se sim, por que o Brasil é o país da corrupção, na sua opinião? Se não, o porquê? Comenta também. Gente, eu fiz o vídeo recentemente, Eu até achei, falei, pô, levar esse tema, né, envolve o futebol e tal. Falei, bom, mas envolve a corrupção. A gente já falou tanto de corrupção no Brasil, né? Não é mesmo? A gente já falou contra tanto, já abordamos esse tema, vibramos quando determinados corruptos, grandes corruptos e corruptores foram, corruptores e corrompidos, né, foram pegos e etc. Mas a justiça brasileira, né, muitas vezes, daquela, né, aquela fraquejada, né, e muitos outros estão soltos aí, né? Muito bem. E agora, é... Isso pode destruir o futebol brasileiro que já vem cambaleando há muito tempo, né? É... Vai destruir? Acredito que não. Até porque foi pego o esquema, eu acho que num tempo hábil, num tempo bom, onde a coisa estava encorpando ainda. Então, como que funcionava? Existia um grupo, né, de pessoas ali, que são os corruptores, que entravam em contato com os atletas e faziam propostas. Ó, vou fazer aqui uma aposta na casa de aposta. Então, a casa de aposta também é vítima, né? Essas casas de apostas virtuais aí, as bets, né? Vou fazer uma aposta aqui. Se você tomar o cartão amarelo, que é onde eu vou apostar que você vai tomar um cartão amarelo nesse jogo, então você vai lá e toma, eu já te pago, por exemplo, gente, 50 mil. 60, 70 mil, né? Só pro cara tomar um cartão amarelo lá e ficar nisso. Entendeu? Ó, ou então, tomar um cartão vermelho, ou então, cometer um pênalti. Cada situação tem um valor ali. Aí o cara fazia a aposta, ó, o jogador X já combinou comigo. Ele vai tomar um amarelo no jogo, vai ficar nisso, e eu vou apostar que o jogador X vai tomar um amarelo. Aí, ele ganha um dinheirão com a aposta nisso, e o jogador recebe ali 50, 60, 70 mil, aqueles que aceitaram ser corrompidos, né? Olha, esses jogadores que ainda estão calados e tal, uma coisa pra vocês. Quer salvar ainda? Quer tentar salvar sua carreira ainda? Faz um acordo com o Ministério Público e abre o bico. Porque, a pena, gente, é de 2 a 6 anos de cadeia, e pode ser sim o banimento do futebol. Bom, 2 a 6 anos de cadeia já atrapalha a vida do cara inteira. Esse cara, pra ser contratado de novo por um clube, nossa, a própria torcida vai contra, né? Porque ninguém vai confiar que o cara tá, vai ter mais confiança. Então, eu vi até algumas situações que, de alguns atletas, que supostamente, vamos falar assim, se envolveram nesse esquema, gente. E o que aconteceu? Eu vi até que, putz, o cara deve ter pensado assim, e pensado assim, que merda que eu fiz? Ele deve ter pensado assim. E não conseguia se livrar. Aí ficou devendo os caras e tal. E aí, qual era a proposta dos caras? Arruma mais dois aí pra mim. Troca ideia aí, arruma mais dois. Aí o cara ia lá pra arrumar mais dois. Então, foi estendendo uma rede gigantesca. Só que, começa já a dizer que talvez existe a suspeita, eu não posso aqui afirmar, nem tal, mas existe uma suspeita de que possa ter árbitros também envolvidos. Então, a investigação do Ministério Público, ela está aprofundando a cada vez mais. Os próprios torcedores, o pessoal que assiste o futebol e tal, estão vendo, tá certo, lances muito estranhos que aconteceram, né, em que no gramado aconteceu uma situação, aí na súmula colocou outra, pressão desconfiando. Então, olha o que isso impacta no futebol. Agora, aconteceu qualquer coisa, o cara tropeçou em campo, opa, será que é casa de apostas? Não vai ficar assim, né, mas lembrando, a casa de apostas também é vítima nisso, tá, gente? Então, é o que? A culpa é de quem? Do mal intencionado, do bandido, né, do mal caráter, aquele que, o cara ganha já um salário alto, ah, mas, pra um jogador, ele ganha pouco, né, ganha 10 mil reais. Quem é que ganha 10 mil reais no mercado de trabalho? Dê graças a Deus, você tá ganhando 10 mil pra fazer algo maravilhoso, que nem todos conseguem fazer, que é jogar uma bola, né, quem gosta de futebol, não é? Ah, ganha 20 mil, 30 mil, ganha 200 mil, ah, pelo amor de Deus, né, gente? Aí, é realmente, é mal caratismo mesmo, né? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, me segue lá no Instagram, que hoje eu vou fazer uma postagem lá, tá bom? Muito importante, então é Renato GBBR, já segue aí, tem link na descrição do meu Instagram, pra você ficar de boca aberta hoje lá, tá? Bom, Operação Penalidade Máxima, é o nome, como eu disse pra vocês no início desse vídeo, se você digitar no Google aí, já tem um monte de coisa, e já está ganhando novos capítulos grandes, né, ó, como a investigação impacta, impactam, né, as investigações impactam o futebol, esse aqui é o Bauerman, um dos investigados, né, que, é, ali, supostamente, teria aceitado, participar do esquema, né, conversas de WhatsApp com o criminoso foram pegas, então a coisa está complicada, então a Operação Penalidade Máxima, informa aqui o Mail e Mensagem, que começou em abril deste ano, quando o Ministério Público de Goiás, iniciou a investigação sobre suspeita de manipulação de jogos, do Campeonato Brasileiro, nas séries A e B, as acusações de fraude, que estão sendo consideradas por muitos, como um dos esquemas mais graves envolvendo o futebol brasileiro, levantam debates sobre a importância da regulamentação das casas de apostas no mercado nacional, né, é, mas uma já aconteceu, né, o negócio pegando fogo, sabe o que o governo fez? Ah, nós vamos colocar um imposto aí na casa de apostas, né, é, 16% para a casa de apostas e 30% para o apostador, É brincadeira? Já pensa no imposto, tem que ter, tem que ter taxa, né, tem que alimentar aí. Bom, no entanto, a notícia de supostos esquemas acabam manchando a imagem do Campeonato Brasileiro, segundo as palavras do presidente da CBF. Por esse motivo, a entidade que coordena o campeonato enviou um ofício à presidência da República, que é o Ministério Público, solicitando o acionamento da Polícia Federal ao caso, com o objetivo de centralizar todas as informações a respeito da investigação. Aí o bicho vai pegar. Né? Já tá pegando, né? A solicitação já foi respondida pelo Ministro da Justiça, Flávio Dino, que determinou que seja instaurado um inquérito na Polícia Federal, elevando a história para a esfera criminal. Além disso, o presidente da CBF espera que o STJD, entidade que regulamenta e julga as leis no âmbito esportivo, sançone punições cabíveis ao caso. Bom, muitos estão pedindo para que até o campeonato seja pausado, porque tá tudo sob suspeita, né? Então, pausar ele por algumas rodadas aí, até que as investigações avancem e consiga dar uma controlada nisso. Pessoal, isso é a ponta do iceberg. Esse pode ser um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Esse pode ser um dos, né? Porque já teve grandes aí, a gente sabe, né? Ainda mais que a gente fala de política. Mas pode ser um dos maiores esquemas de corrupção no Brasil. Do esporte, eu acredito que já vai ser. Maior esquema de corrupção, de pilantragem, sabe? Olha, faltam palavras. Quem gosta do esporte aí, é realmente revoltante. Defenda a suspensão preventiva baseada em suspeitas concretas e até o banimento do esporte em casos comprovados. Quem comete crimes não deve fazer parte do futebol brasileiro e mundial, disse o Edinaldo, o da CBF, na presidência da CBF. Bom, o Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional. Por quê? Porque ele foi citado também. Então, a lista, pessoal, aqui tem toda uma explicação como vai ficar cada setor, né? Aqui, a lista de jogadores está aumentando a cada dia. De jogadores, eu vou chamar de suspeitos, tá? Porque só pode falar algo a mais após a justiça julgar e condenar, né? Os investigados, os suspeitos, os citados, né? Então, os denunciados. Aqui, ó. Até o momento, na segunda fase da operação, nove apostadores e quinze jogadores estão entre os denunciados, né? Denunciados já. Jogadores, aqui tem, ó. Alain Godoy, do Operário. André Luiz, do Sampaio Correia, ex-volante, né? Bauerman, zagueiro do Santos. Meu Deus. Fernando Neto, volante do São Bernardo. Gabriel Domingos, volante do Vila Nova. Gabriel Tota, meia do Ipiranga. Igor Cariuz, lateral do esporte, né? O Joseph, zagueiro, ex-tombense. Mateuzinho, hoje está no Cuiabá. Matheus Gomes, está sem clube. Paulo Miranda, sem clube. Paulo Sérgio, no Operário hoje. Romário, ex-Vila Nova. Vitor Ramos, ex-zagueiro da Chapecoense. Jogou, acho que está no Palmeiras, né? Igor Catatau, está hoje no Sepahã do Irã. É um ex-Sampaio Correia, né? Bom, tem também jogadores que fizeram acordo com o Ministério Público Federal, ó. Que é o Kevin Lomônaco, zagueiro do Bragantino. Moraes, lateral esquerdo atlético de Goiás. Nicolás Farias, volante do Novo Hamburgo. E Jarro Pedroso, do Inter de Santa Maria, né? Então estão fazendo um acordo aí com o próprio Ministério Público. E estão denunciando também, né? Estão abrindo o bico. Bom, pelo artigo 41C do Estatuto do Torcedor, a punição prevista é de prisão de 2 a 6 anos e multa. O texto do Estatuto do Torcedor, que será incorporado na nova lei geral do esporte, diz o seguinte. Solicitar ou aceitar para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para qualquer ato ou omissão destinado, alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ele associado. Então a coisa vai ficar feia. Pelo atual Código Brasileiro de Justiça Desportiva, há dois artigos possíveis. Um deles é o 242, que trata de dar ou prometer vantagem devido a membro de entidade desportiva para influenciar o resultado da partida. O outro é o 243A, que fala sobre atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida. Punições previstas são multa de R$ 100 mil, até R$ 100 mil, 6 a 12 partidas de suspensão e suspensão de R$ 180 a 360 dias. No artigo 242, a punição prevista é mais pesada. Eliminação do esporte, ou seja, banimento, além de multa estabelecida de R$ 100 mil. Bom, os clubes estão afastando muitos jogadores que estão sendo citados, que estão sendo investigados, etc. Tem muitos resultados aí que estão sob investigação, muita coisa acontecendo. Quem é um dos caras? Esse daqui, segundo as investigações, Bruno Lopes seria um dos chefes do esquema e com muito empresário e jogador de futsal, mantinha currículo fake e tem histórico de falsificação. Empresário Bruno Lopes é apontado pelo Ministério Público de Goiás como líder da organização criminosa que manipulou os jogos de futebol brasileiro. Sob prisão preventiva há duas semanas, o apostador e jogador de futebol assedia atletas de times da Série A e B do Brasileirão de 2022 para controlar resultados dos jogos. BL, como é conhecido, combinava resultados com os jogadores e fazia apostas em sites especializados para ganhar o máximo de dinheiro possível. Entre as jogadas combinadas estavam o cometimento de pênaltis e faltas que resultasse em cartões. E dava o quê? Impacto direto no resultado do jogo. Então, é manipulação de resultado. Currículo fake. Além de proprietário da empresa BC Sports que administra carreiras no futebol, Bruno mentiu em seu currículo de jogador para ganhar relevância no cenário de esporte. Ele afirma ter jogado em diversos clubes, dos quais nunca fez parte. Seu histórico no futsal está disponível na página da empresa, da qual é proprietário, alegando ter passagem por seis clubes brasileiros e equipes alemãs. Então, veja, né, gente? Segundo o Ministério Público, ele é um dos rostos. E esse aqui é o que é um dos mais famosos que supostamente está envolvido. Eduardo Bauman. Para mim, particularmente, uma decepção. É um bom zagueiro. Está no seu auge da carreira. joga no meu time, né, no que eu gosto, do Santos, que eu torço, né? Aprendi com o meu pai a torcer para o Santos. E você vê o time que já está passando por uma grande dificuldade, tudo por má administração que foi passando uma atrás da outra, detonando o clube, né? O clube ficou sem dinheiro. Estádio ficou desatualizado, ruim, né? Antigo, né? Vendeu tanto jogador e o dinheiro simplesmente, né? Ninguém sabe o que acontece. E o clube numa fase terrível, aí, mais essa agora, né? Envolvendo aí. E ele que era um dos líderes de vestiário. Então, imagine como que fica os jogadores ali, né? Que gostam do cara, né? E tal. E eu acredito, pessoal, eu não sei o que leva a pessoa a fazer isso. Porque ele tinha um bom salário no Santos. Recém, né? Chegado ao Santos. Então, estava, acredito, construindo outro padrão de vida e tudo. Um pai de família. Então, eu não sei o que leva a pessoa a cometer isso, se ele cometeu, né? Porque eu digo, né? A gente não pode sair já condenando, porque tem a justiça, mas os indícios estão aí e as investigações estão acontecendo. Então, se lá no final for condenado, realmente, uma grande decepção, né? E vai ser... E eu não sei o que leva pessoas a... Algumas pessoas a serem corrompidas, né? Não sei se estava passando alguma dificuldade, se meteu em alguma coisa, etc. As conversas que o Ministério Público revelou, a Veja revelou, supostamente, do Eduardo Bauman, eu consegui ver ali, tipo, putz, o cara desesperado, assim, o que foi que eu fiz, né? Sabe? E sem saber como sair daquilo, né? E foi até ameaçado de morte. Então, infelizmente, né? É mais um que corre um sério risco aí de passar muito tempo na cadeia, ou pelo menos algum tempo, e ser banido do futebol no auge de sua carreira. Uma tristeza, né, gente? Lamentável. Bom, então, as investigações estão aprofundando. Esse é um resuminho pra vocês aqui. Um resumo longo, né? 16 minutos já de vídeo. Mas, importante frisar tudo isso pra vocês. Nós vamos acompanhar essas investigações até o final. Na semana que vem, trago aí mais novidades com resumo, né? Também. E muitos nomes estão sendo citados. Eu não vou colocar aqui porque estão sendo citados em conversas e tal lá. Então, nós temos que esperar ver se o Ministério Público vai denunciar, vai trazer realmente ali pra dentro do jogo, né? E aí a gente traz sempre com responsabilidade aí. Tá bom, gente? Bom, compartilha esse vídeo. Eu te espero lá no Instagram, tá bom? Renato GBBR. Segue lá. Tem link aqui na descrição onde eu vou postar bastante conteúdo. Tenho postado bastante conteúdo que busca sempre fazer pensar um pouquinho fora da caixa sobre vários assuntos, tá bom? E a partir do dia 9, nós estamos... Desse mês que vem já. Chegou. Vocês lembram quando eu tava falando? Gente, nós vamos pra Israel. Vamos pra Israel. Parecia que tava longe, né? Chegou, gente. Chegou. Tá no mês que vem aqui, ó. Muito obrigado a todos do grupo. Pessoal, nós somos um grupo enorme. Eu só vou revelar o número quando a gente tirar a foto oficial do grupo. Tá bom? Então, somos um grupo enorme de pessoas. Renato, como é que eu faço pra ir? Nessa não dá mais tempo, né? Mas o ano que vem tem outra. O ano que vem, nós vamos Egito e Israel. Olha só, hein? Que maravilha. Então, se você tiver interesse, já deixa aqui no comentário. Porque quando a gente abrir aqui as vagas e tudo, tem que correr, gente. Porque fechar, porque as vagas são limitadas. Porque existe todo um cronograma com as empresas de aviação, né? Tudo. Então, as vagas são limitadas. Você tem que correr, garantir sua vaga, fazer certinho. Começar a pagar antes. Você paga a parcelinha ali, ó. Que vai caber no seu bolso até a viagem. No ano que vem. Combinado? Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.